Saudações internautas, mais um vídeo para o canal. Hoje falando sobre ela, a tal da Nômena Sacra. Se você observar aqui, eu estou usando o Wikipedia, né? O Wikipedia aqui, se conhece no Brasil também. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho resumidamente sobre Nômena Sacra, que seria do... O que isso poderia significar? Aqui já diz que Nômena Sacra, esses são nomes sagrados em latim, a expressão em latim, né? Da ideia de nome sagrado, e é uma referência à prática dos escribas cristãos de abreviar diversos nomes ou títulos divinos que aparecem com frequência no texto, na Bíblia, no Novo Testamento, enfim. Especialmente nos manuscritos gregos, o Nômen Sacrum consiste em duas ou mais letras escolhidas na palavra, da palavra original, unida por uma sobrelinha, tá? Então, basicamente, escolhi aqui, depois você vai entender por que eu escolhi o Wikipedia aqui. Aí nós temos o Bruce Maddick aqui. O Maddick, Bruce Maddick, um erudito idário, principalmente do Novo Testamento, né? Que também participou da comissão lá do texto crítico, do texto eclédico que a gente tem hoje. Ele é também da comissão, né? Participou. Aqui nós temos que ele listou mais ou menos umas 15 dessas. E aí ele encontrou nos papiros antigos, papiros gregos, esses nomes sagrados aqui. Por exemplo, uma abreviação do nome Deus, que no caso seria lá Theoth, no caso. Senhor, Quírios, Jesus, Jesus, Cristo, Christos, Filho, por exemplo, Ruiós, Espírito, Pneuma, David, Daúde. E aí vai Cruz, acho que é Estauro, acho que é isso. Mãe, né? Mãe é Máter, também. É Páter, Pai, no caso, Israel, Israel. Não lembro agora o nome Israel, mas acho que seja Israel. Salvador, que é Soter, Soter, acho que é isso, Rossoter. Homem, que geralmente Antropós, se for mais generalizado, como se diz, né? Ou então Humanidade Cintifana. Mas homem no sentido também, o que é isso aqui, Kawai? Homem também pode ser no sentido, o Ané, também é algo que se refere a homem. Jerusalém, lembrando que no Novo Testamento, também no livro de Mateus tem duas palavras usadas para Jerusalém, tá? Não só uma, mas duas. E quiser saber onde aparece a única? É lá na parte onde Jesus diz Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis. Ali Jerusalém aparece com um nome diferente dos demais. Ali é tipo um rapaz, se eu ler alguma coisa. É Céura, nós. Então, essas foram as que ele encontrou aí nos papiros gregos. Estes nomes na sacra já são encontrados em praticamente todos os manuscritos gregos do terceiro e anteriores, com exceção de Mater, no caso de mãe, que só aparece no século IV. Eu peguei aqui o Wikipedia, porque geralmente é um site onde aparece ali primeiro na busca, e depois você pode ler todo o desenvolvimento e tal, essas questões. Mas aqui é o seguinte, você encontra essa informação, que aqui essa Nomina Sacra, ela poderia, você pode até, muita gente fala isso, né, que ela só vai até os primeiros séculos ali, só que você encontra também, já foi encontrado o Nomina Sacra em textos muito posteriores, do sexto, no oitavo, no nono século e tal, agora já bem recente, tá? Só para ver essa informação. O Wikipedia, essa é uma informação que está no inglês, no alemão, eu já pesquisei isso. Eu teria outro site para apresentar a Nomina Sacra, mas o objetivo mesmo é só dar esse toque concernente que essa prática de Nomina Sacra, ela se estende também, não somente ali no começo, tá bom? E não também, alguns falam assim, ah, isso aqui é para economizar espaço. Alguns, eu tenho alguns artigos sobre isso, já li alguns artigos sobre isso, e falam que não necessariamente era para diminuir espaço, principalmente no meio cristão. Tinha outras, outras intenções também, né, não somente essa aqui. Aí você pode ver alguma coisa, isso aqui é um conhecimento básico, tá? É o que quase primeiro aparece ali na busca, mas é isso, tem que tomar cuidado com algumas informações, e geralmente algumas informações, principalmente no site, elas são divergentes, aí você tem que buscar mais uma literatura especializada, tem que ter todo um cuidado concernente isso. Beleza, acho que é isso aí, se pode rolar aí o Wikipedia, sempre eles traduzem do Wikipedia lá, talvez do inglês para português, eu sempre vejo a mesma informação do Wikipedia, ela se repete em vários idiomas, eles só copiam e colam aqui, tá? E academicamente o Wikipedia, né, tem que ter um cuidado para procurar outros meios aqui. Beleza, o vídeo era isso, eu apresentar mesmo aqui essa questão da Nômena Sacra, não a Nômena Sacra em si, a ideia em si, o nome sagrado, né, mas esses cuidados que você tem que ter quando você vai buscar uma informação, valeu? Fui, se gostou aí, né, se conhece outros nomes sagrados, né, outros nomes aí que talvez não foi relacionado aqui pelo Bruce Madsler, né, que ele analisou os primeiros papiros ali, os papiros do... na verdade os papiros, né, então deixa nos comentários aí, valeu, fui!